Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago para vocês mais um unboxing desse produto aqui que eu comprei no Aliexpress. Galera, eu quero deixar já de antemão aqui nesse vídeo que esse daqui foi o periférico que eu comprei mais caro. Eu paguei nesse daqui 600 reais. Não acredito. Mas é claro, podem ficar tranquilos que eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo com várias opções. Você entendeu, velho? Esse daqui eu comprei o mais caro, pois eu quis um melhorzinho e eu vou explicar ao decorrer do vídeo a diferença de um para o outro, tá bom? Se o vídeo fica muito longo, esse daqui eu deixo só para o unboxing e o próximo vídeo eu deixo para o review e mostrando para vocês as configurações que esse daqui tem um software que você consegue mudar a iluminação. Olha que bacana! Então, sem mais delongas aí, vamos para o vídeo. Ah galera, antes da gente ir para o vídeo eu tenho que deixar o recadinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. Grupo do WhatsApp na descrição do vídeo e o grupo do Telegram também na descrição do vídeo. Caso vocês queiram trocar uma ideia, tirar alguma dúvida está tudo aí na descrição do vídeo, é só me chamar. Então a gente vai abrir agora ele aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se der para fazer, deixa eu mostrar algumas informações, galera. Ele veio por Sweden, demorou um pouquinho, tá? Veio por Sweden. É claro, a gente está com esse problema todo aí. Eles declararam como valor de 15 dólares, colocaram como older e colocaram como machinal keyboard, tá? Creio que seja aí o teclado que realmente eles colocaram aí. Declararam aqui 916, né? O peso dele. Então eu não fui taxado. Está aqui o código de rastreamento, é só vocês conferirem aí, tá? Ah, Thiago, posso ser taxado? Pode, galera. Pode ser taxado sim, mas eu não fui, dei sorte e espero que também você não seja taxado, tá? Lembrando que o link desse daqui, de vários outros modelos que tem, vou deixar na descrição do vídeo, tá? Não tem mais nada aqui nessa embalagem. Eu vou abrir ele aqui, ó. A gente pode ver aqui, ele é o One Pro 2, galera. Esse teclado aqui é o máximo. Eu já vi vários vídeos dele aí, inclusive tem gamer também, né? Play gamer, que eu acho que é assim que se fala, galera, jogando aí em profissional, disputa e ganhando com esse teclado aqui. Pelo que a gente dá para tirar com isso daí, é que ele tem zero de delay, beleza? Esse daqui é um teclado 60%, ele é bem pequenininho. Aqui eu vou utilizar na minha mesa. Aqui já está na parte da parede, eu vou colocar um monitor aqui na parede. Então, para mim, vai ficar bem bacana que eu utilizo aí pelo notebook, tá? Aqui está algumas informações, ó. Esse daqui é o Switch Silver, tá? Bem bacana, bem silencioso, da marca Cherry. Tem isso também, tá, galera? Dependendo da marca, ele fica um pouquinho mais caro. Então, esse daqui é o mais caro. Vou deixar aí na... Aqui na tela, as marcas que tem, tá bom? Então, vamos abrir ele aqui, não tem mais nada. A embalagem, ele é um teclado sem fio, porém, você pode estar utilizando também com fio para estar carregando, não tem problema algum. E olha só, galera, ele é bem pesadinho mesmo, tá? Faz juízo que está escrito ali na caixa, 900 e poucas gramas. Claro, tem um papelão aí que eu creio que esteja mais ou menos aí umas 200 gramas com alguns acessórios que veio. Então, ele é bem pesadinho mesmo. E já vou deixar de antemão aqui para vocês que ele possui uma bateria, se eu não me engano, é de mil e pouquinho miliampere. Se eu não estou enganado. E eu já estou com uma ali de 3 mil miliampere que vou colocar nele também, tá? Estou vendo aqui se eu acho essa informação, mas qualquer coisa eu deixo aí na tela para vocês. Então, está aqui, galera, olha só. Que teclado, teclado, que teclado lindo. Lindo mesmo, galera. Muito bacana mesmo. Show de bola. E o que eu estava querendo, olha só, ele é bem pequenininho, cara. Muito pequenininho. E olha só o barulho dele, galera. Vou colocar o microfone aqui, bem próximo. Caraca, sensacional. Não faz barulho, mas é, cara, muito bacana. Tem outros que fazem mais, né? Que é o Red, Blue, enfim. Vou mostrar para vocês aí, se der tempo, eu passo todas as informações. Conforme for, falei para vocês, faço um outro vídeo, tá bom? Aqui nós temos o manual dele, da Ani Pro. Passando algumas informações aí. Está em mandarim, mas a gente tem algumas coisas em inglês aqui. Mas dá para a gente ver que é um manual rápido, né? É um guia rápido. Aqui está o liga e desliga. Você pode também colocar, se você tiver Bluetooth, tá? Se o teu PC não tiver Bluetooth, você compra um adaptador e coloca nele. Como eu vou utilizar no meu notebook, vai funcionar de boa. E aqui nós temos as funções aqui, para você poder parear com o notebook ou com outro equipamento que tenha Bluetooth. Você pode parear até com televisão também, inclusive com o seu próprio smartphone também. Ele pareia também, tá, galera? Ó, vocês vão apertar FN2, que é a função 2. E aqui, cada teclinha dessa daqui, 1, 2, 3 ou 4, você pode parear um periférico, tá? Bem bacana, bem interessante. Aqui, algumas informações também, caso vocês querem dar uma olhada aí. Galera, eu vou falar para vocês. Vou repetir novamente. Foi o periférico que comprei mais caro na minha vida. Então, é isso aí, né? Gosto de coisas boas e comprei para utilizar. Aqui temos uma ferramenta que eu creio que seja o extrator de caps. Que caps são essas teclas, tá, galera? Aqui você coloca, ó, e ela sai. E aqui, galera, e realmente é o silver, que é o prata. Caraca, mano, muito show de bola, cara. A pegada dele, só de você pegar assim, muito bacana. E aqui, cap dele, ó, é bem show de bola mesmo, ó. A durabilidade parece ser, que eu já vi em alguns vídeos, claro, né? Não é aquela coisa pintada. É realmente do próprio equipamento, né? Ele tem um vazado, ó. Vocês podem ver aí dentro. Muito bacana mesmo. Algumas teclas são totalmente configuráveis. Muito bacana. E aqui também vem algumas peças que você pode estar colocando aqui no seu teclado para estar mudando, né? Aqui você pode colocar o shift. Ele só não vem a marcação aqui em cima, né? E ele é totalmente RGB. Se der para ligar ele aqui, na verdade... Ah, tá. Como liga ele é aqui atrás. Ó, tem um botãozinho. Tem um off e on, tá? Já liguei ele. Mas, aparentemente, nada, galera. Veio zero, zero, zero de carga. Eu vou utilizar ele ali na minha powerbank para ver se eu consigo ligar ele aqui e mostrar para vocês, ó. O cabo dele é de ótima qualidade, tá? Você pode utilizar ele tanto sem fio quanto cabo. Como eu disse para vocês. Vocês colocam aqui, ó. Espeta ele aqui. Bem legal. Então, eu vou dar uma carguinha nele ali só para a gente ver mesmo algumas cores, né? Se ele aparece aqui para a gente. Então, galera, não vem mais nada na caixinha. É só isso mesmo. Eu vou carregar ele aqui rapidinho e mostrar para vocês, beleza? Então, aqui, galera, eu já coloquei para dar uma chupetinha nele aqui na minha powerbank. E ele já aparece aqui que ele está com, como se fosse aqui, tá vendo? Está piscando aqui verdinho. Porque isso daqui ele fica como, ele te auxilia aí, né? Na bateria. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a luz para a gente poder ver aqui ele piscando, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Agora, ele parou de piscar. Era só o que faltava. Aí, galera, voltou. Olha só que teclado lindo, galera. Eu diminuí um pouquinho aqui a iluminação para a gente poder ver. E realmente, galera, ele é um teclado muito bonito mesmo, tá? Ele tem aqui, ó. Deixa eu ligar aqui novamente a iluminação para mostrar para vocês. Ah, Thiago, por que um teclado 60%? Cadê o restante das teclas? Sim, galera. O restante das teclas estão aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. O F1, F2, F3. É claro que para vocês utilizarem o restante das teclas, vocês vão apertar o Fn e o F1. O Fn1, né? O F2, enfim. Essas funções, se você apertar sozinho, ele vai apertar somente o número 1. Se você pressionar o função e apertar o F1, por exemplo, ele vai utilizar essa função, tá bom? Isso daí a gente utiliza também no notebook, porque o notebook, ele é reduzido, né? O teclado também não é igual a um 60%. Pelo menos eu nunca utilizei um 60% em notebook, mas aqui as funções são combinadas, tá? E você pode também estar configurando essas teclas no software que ele tem, tá? Então eu achei muito bacana mesmo, galera. Ele é pesadinho, ele fica bem na mesa. Aqui eu consigo escrever, é nele legal, ó. Ó. Escrevendo meu nome aqui. Muito bacana. Show de bola mesmo. A tecla dele, ó. Muito, muito bacana. Deixa eu colocar aqui próximo ao microfone. Muito, muito bacana, galera. E aí a gente vai fazer um teste rápido nele no software, claro, no computador. Mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar agora, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês me perdoem aí, tá? Eu tenho que deixar ele carregando, porque aqui ele mostra pra mim que tá com mais ou menos aqui 2%, né? Não mostra nem mais verde aqui que ele tá carregando na Power Bank pra mostrar pra vocês. Então, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês não vão querer assistir, tá bom? Lembrando que o link desse produto aqui eu vou deixar na descrição. E a informação que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Eu vou deixar aí na tela que ele possui 3 marcas, né? É como se fosse os switches daqui de baixo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Só um minutinho aí, ó. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é a que cap, tá? Olha aí, ó. Os LEDs dele, ó. Bem bacana. Ele é bem forte. Então, esse switch aqui, ele é o da Cherry. Esse, em particular, é o Silver, que é o Prata. Existem outros também. O Brow. Existe o Red. O Blue. Existem outros switches. Existem da Kyle Ball, se eu não me engano. Existe da Gateron, que é bem mais barato que esse daqui. Se eu não me engano, o da Gateron tá custando em torno aí de 380 reais. Na descrição desse vídeo, vou deixar aonde eu comprei, que foi no AliExpress. Não fui taxado, como eu disse aí pra vocês. Eu acho que eu passei todas as informações. O grupo do WhatsApp tá na descrição do vídeo. O grupo do Telegram também na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixa aquele like. Deixa um comentário aí que vocês querem que eu faça aqui com o teclado. Lembrando que eu vou trocar a bateria dele. Espero que vocês aí que tenham esse teclado e tenham essa vontade de maior autonomia. E já tem uma boa autonomia ele, mas eu quero aumentar a autonomia dele. Mesmo sem utilizar, já vi vários vídeos. E já vi também vídeos trocando, tá? Então, eu tenho uma bateria. Vou até mostrar aqui pra vocês rapidamente a bateria. Eu vou utilizar uma bateria da Samsung que eu já tenho aqui. É essa daqui. Ela é bem fininha. Então, vai ficar aqui bem bacana. Vai ficar show de bola. Então, isso tudo vocês vão ver aqui no canal. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho